Manel, bem-vindo de volta ao Japão. Algumas perguntas que eu queria fazer para você é a seguinte. Você ainda tem interesse em lutar com o Bolívar hoje de novo? Esse é o seu foco ou você está, não só pegando outras oportunidades, outras lutas para estar continuando ativo? Esse é o meu maior foco. Como eu disse anteriormente, naquele dia, a luta que a gente fez, a primeira, foi um dia bom para ele. Foi um dia bom para ele e pretendo pegar depois dessa luta, porque minha chance pode pegar o cinturão. E para ver que realmente a primeira luta foi São José. Um dia bom para ela. Bom dia, vamos lá. Vou fazer o que eu queria fazer com vocês. Eu quero fazer o seu objetivo. Obrigado. Eu acho que é muito triste. Por isso, eu quero fazer o jogo com ele. A forma como você se expõe, você se comunica com os fãs, isso chamou muita atenção, não só do Sakakebara, mas acho que do próprio Rising. É a primeira vez que a gente vê o Rising promover um atleta que não seja japonês. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso é só o começo? Claro, isso é só o começo e sinto-me privilegiado por isso. E agradeço principalmente o humor que têm mostrado para mim. E eu vou retribuindo sempre, claro, com as minhas vitórias. Não vitórias normais, mas vitórias com bastante fogo no meio e entusiasmo, claro. Achei, você tem muito um cara de ser humano e muito essencial. E você tem muito um cara de ser humano. E tem muito um cara de ser humano. E também tem muito um cara de ser humano. E o pessoal do que você acha? E a minha última pergunta, vou fazer duas mãos, vou tentar agilizar, o Rory Bush esteve aqui conversando com a gente há pouco, e ele citou o interesse dele de lutar com o Tenchino Asukawa nas regras do kickboxing, não uma luta de MMA. Você acha que isso é uma postura de alguém que provavelmente acha que hoje é o cara que está dominando a categoria e que não tem adversarizatura e você está disposto a provar ele o contrário? Bom, primeiro ele não dominou a luta entre eu e ele, não houve nenhum domínio na parte dele, não houve nenhum domínio na parte dele, eu mostrei isso bem claro. Simplesmente isso é um ato de fugir, mas se ele está a fugir eu vou atrás dele, luto com ele em qualquer sítio, pode ser kickbox, kickbox ou MMA, ele tem que me dar revancho porque é uma luta merecida e que todo mundo quer ver. Pode ir pro kickbox, eu vou pro kickbox. Só para você não, sobre essa declaração dele de lutar com o Tenchino Asukawa, se caso oferecerem isso para você, você aceitaria como o outro atleta vai estar fazendo agora? Não, não entendi. É porque o Rays ofereceu uma luta para um atleta de MMA para lutar com o Tenchino Asukawa agora. Então se oferecerem uma luta nas regras do kickboxing, como fizeram, você também aceitaria? Eu aceitaria, só tem como pagar o meu valor. Pronto. E não é barato. 2つの質問なんですけど, まず最初の質問は, この場で先ほど堀口選手は, 那須川選手とキックボクシングのルールのもとで試合をやりたいとおっしゃってましたが, その辺についてはどう思いますか? 堀口選手はとても優れた選手なんですけど, 前回の試合では彼も自分の本来の仕事ぶりというか, 試合展開を見せることもできませんでしたし, 自分の理想な試合を運びができませんでした. ですから, 彼がキックボクシングのルールのもとで, 那須川選手と試合を行うことについては, まあ面白いと思いますけど, でもある意味堀口選手がちょっと逃げてる感じもします. ですから, 私は堀口選手をどこでも追求したいと思ってますので, MMAのルールではなかったとしても, 例えばキックボクシングのルールのもとでも, 試合を仮にと再び試合を行いたい気持ちはあります. そしてその次の選手は, あ,ごめんなさい, 次の質問が, 大臣でもしかしたら, ルールとかは全く関係ありませんので, 全てお金次第ですね, もしやれが良かったら, 自分は何でも喜んで挑戦したいと思ってます.